Olha aí, família Char aqui na área, Messias Tatuink. Ele pergunta assim, como você faz para identificar o seu estilo? Eu acredito que o Messias está perguntando aqui para identificar qual é o estilo que você vai tatuar com mais frequência ou que você vai focar para... Ou seja, um realismo, um cartoon, black work, neotrade. Messias, o que eu te falo, é o que eu sempre falo assim, no começo a gente acaba tendo que fazer de tudo, mas com o tempo a gente vai fazendo a clientela, vai tendo ali uma autoridade no mercado, a gente pode escolher um estilo. E como que a gente vai escolher isso? É o que a gente mais gosta, não tem uma fórmula para poder identificar o estilo. Eu mesmo gosto demais de um estilo, mas eu gosto muito do preto e cinza, acho que é o que eu gosto mais. Então, basicamente, é o que você mais gosta. Agora, se vai ter muita saída ou não, aí vai depender da clientela, mas é basicamente o que a gente mais gosta de fazer mesmo, que a gente sente prazer, que a gente sente alegria de estar fazendo ali. Tá bom? Espero ter ajudado, tamo junto. É nóis, família Chac. Valeu!